CPT Especial Gosto das que vem na mesma intenção Sem compromisso é resumo em um forte Forte, forte, forte pra dar sorte Essa minha história dá um livro É só beber que eu esqueço, prometi E se quer um conselho Não diga dessa água, nunca bebe Pra que beber É só pra ser Era pra ser um palha, eu me adorei Não diga dessa água, nunca bebe